Bom dia, bom dia, graça e paz na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos muito felizes em mais uma vez podermos transmitir essa programação, nosso programa devocional diário. Vindo aí de um final de semana muito abençoado por Deus, tivemos aí os cultos desse final de semana, ontem de manhã, nossa escola bíblica falando aí sobre a função da lei, a função da lei e à noite nós falamos sobre o caminho para a justificação e que trabalho maravilhoso nós sentimos a presença de Deus em nosso meio. Durante a mensagem ontem à noite nós tocamos no assunto, esse assunto do vaso, o barro nas mãos do oleiro. E hoje nós vamos começar, começaremos a semana falando sobre esse assunto, tratando disso para já começarmos bem a nossa semana. Jeremias capítulo 18 nós lemos o seguinte, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, eis que como vaso, ou melhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa é sentirmos que estamos na mão do Senhor, como um barro está na mão do oleiro. E eu estava pensando muito sobre isso, falamos disso ontem e me veio ao coração de repetir e ficar nesse assunto um pouquinho mais. Quantas vezes na nossa vida nós somos quebrados. Somos quebrados e reconstruídos. O versículo 4, como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. não é o barro que manda no oleiro, não é nós que dizemos ao Senhor o que ele deve fazer, mas nós temos que estar moldáveis nas mãos do oleiro, permitindo que ele faça de nós aquilo que parecer bem aos seus olhos fazer, que ele possa fazer de nós vasos de honra na casa do Senhor, que nós possamos ser vasos de honra para o reino de Deus. pode ser que você esteja passando por um momento difícil, pode ser que você esteja sob grandes lutas agora e essas lutas têm tirado a sua paz e aí você vai se sentindo como que aos pedaços, mas irmãos, Deus muitas vezes permite a luta vir e muitas vezes ele permite-nos ficar aos pedaços e então Deus começa a juntar esses caquinhos, a juntar esses pedaços e quando você pensa que está tudo bem, aí o oleiro começa ainda a morrer aqueles caquinhos que ainda restaram, esse é um processo doloroso, é um processo difícil e você pensa, Deus não me ama, alguns chegam a questionar, será que Deus existe, será que Deus realmente me ama, entenda uma coisa, ele te ama, ele te ama tanto a ponto de Cristo morrer na cruz para te salvar, para te salvar, para te justificar, apagar a sua culpa, lançar todos os seus pecados no mar do esquecimento. Cristo te ama a esse nível, esse é o nível do amor ágape, que dá a sua vida por amor do povo, por amor da humanidade. sim, ele te ama, esse processo por mais difícil que seja para você nesse momento, eu sei que há pessoas agora que estão sofrendo assim, dificuldades terríveis por conta da posição que tem tomado, mas por mais difícil que essa fase seja, por mais dolorosa que seja essa fase, o Senhor está te quebrando, tirando toda arrogância, todo orgulho, ele tem feito isso comigo, está fazendo comigo o tempo todo, dói, dói, mas ao fim desse processo, Deus te reconstrói, da maneira dele, na maneira que agrade ao mestre, e pode saber, você sairá dessa luta, desse processo muito mais forte do que quando você entrou, não dê espaço para pensamentos necessários, pessimistas, negativistas, vamos vencer juntos essa batalha contra a depressão, contra a angústia, não desanime, não se entregue por nada nesse mundo, grite bem forte, Satanás, eu tenho um Deus que me sustenta, e se ele está me quebrando, eu estou nas mãos dele, ele fará de mim o que ele desejar, eu não desistirei, não desista da batalha, não desista diante das lutas que estão diante de você, mas renda-se ao oleiro, diga, Senhor, quebra esse vaso, Senhor, entre em cena por mim, toma as rédeas da minha vida, toma o controle da minha vida, e deixa-me ser um instrumento em tuas mãos, pense nisso ao longo desse dia, ao longo da semana que se inicia, enquanto nós oramos, por todos esses nomes que temos recebido, e nem sempre nós os mencionamos, mas o Senhor conhece cada um desses nomes, e nós os colocamos diante do Todo-Poderoso. Amado Deus, Pai Celestial, aqui estão esses pedidos, situações difíceis para os seres humanos, para a ciência, para a medicina, muitos casos complicados, mas para o Senhor nada é impossível, nós encomendamos a cada enfermo em tuas mãos, pedindo a cura e a libertação, nós rogamos àqueles que estão clamando por um emprego, que o Senhor abra as portas de um emprego, aqueles que lutam contra a depressão, contra a ansiedade, Senhor, que eles possam encontrar força, para não desistir, para não desanimar, para não ceder à doença. Senhor, dá a força para vencer esta batalha contra essa enfermidade. Senhor, nós rogamos pelo nosso dia, pela nossa semana, que se inicia. pedimos que o Senhor continue abençoando o teu povo, guardando e livrando de todo o mal. Em nome de Jesus Cristo, amém, Senhor, amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, não é? Que coisa maravilhosa é poder receber esta bênção de Deus, essa bênção bíblica, não é? É. O Senhor vos abençoe e vos proteja e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que ele tenha misericórdia de você, que ele vos revele toda a sua bondade e vos dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos, hoje e para sempre. Deus vos abençoe. E amanhã estaremos aqui novamente, o Senhor permitindo, com mais esta programação, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.